Pra achar não, fogueira. Cadê o cara da fogueira? Ele morreu. É engraçado que ele tem que tentar escapar pulando. Ah, que filho de chapa. Cadê o cara da fogueira? Ele tá entrando aí. É o Moriz, mano. Ó, ele morreu de novo. Cadê ele? Ó, ele renasceu lá em cima ali, ó. Ó lá, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, entendeu? Só que ele vai morrer, ó. Ele vai aguentar. Ah, tô vendo, tô vendo. Ele tá com uma fogueira no pé. Caiu. Ai, ai. Ah, morri. Nossa, é a fogueira que ele tá. É atravessor que ele tá aqui. Ih, é o bombeiro, mano. Bombeiro que me atacar. Coisa de pão de queijo, mano. É pra brava, mano. Ó, o cara da fogueira tá chegando aí, ó. O cara da fogueira tá chegando aí, ó. Acabou feitão. O cara da fogueira, chegando. Ah, morreu. Ah, mas a polícia é chata, hein. Ah, nossa, rapaziada. A polícia não tem perdão, né, mano? Nem que nem sei as armas que for, os caras não conseguem entrar. Nem que as armas que fazem, o cara não entra. Ó, tem um cara de jato, ó. Tem problema aqui. Deixa eu tentar matar. Vou fazer o seguinte. Tem outra entrada igual essa aqui? Outra entrada? Em outro lugar? Eu não conheço. Eu não conheço não. O que é o cara do jato? Ah lá, é o E420O. Entendi. Sua alegria vai acabar. Pronto. Caiu. Ah lá, ó. O cara é mal felizão do nada do jato. Morreu, ó. Ai, ai. Nossa. O cara da fogueira caiu do meu lado aqui, ó. O cara do funk? O cara do funk, né, tu? Quem é? Ah, barulho, barulho na minha orelha. Vê quem que tá contando essa música aí. Abre os jogadores aí da sessão. Controlar esse cara. Olha aí. Ué, você tá acabado? É, no momento ele não tá falando, não dá pra ver. É, no momento ele não tá falando, não dá pra ver. Já sei quem é, Chá. Ô, Michael. Oi. É o... É o... É o... É o E-420. Obrigado. Gota de sacanear a sessão dos outros, né? É o... Que tava de jato aí, ó. É o E-420. Ó, esse que tá com o Frank. Que tal? O que que é que ele é? Tu é, cara? Eu tô até na parte dos caras aqui Ó, saiu Pô, já saiu Quando eu ia colocar uma parada nele Uma fogueirinha Uma fogueira em cada pé dele Ele saiu, ó Deixa ele fora da nossa sessão então Olha o cara da fogueira aqui Nossa Doitado, mano Tá chateado já Ô Bolo Pede o comando, vem pra cá, mano Tem o cara do comando Que tá lá longe, mano O Bolo 2016 ali Ó Ó o cara aí, ó De fogueirinha O cara quer assistir e ficar com a gente, né É que ele percebeu que É hack, né Ó lá, ele vem aqui e morre aqui, ó E trocar de sessão pra parar com... Com esse sofrimento É Deixa eu ver o velho dele pra ver se é baixo É babaca, mate-se Arthur aí Tá sacanagem aqui, velho Mate-se maluca aí, mano Não dá, tá me atropelando aqui O gado É o Arthur Arthur Gonzalez ali Ah, ele tá lá em cima, mano Ah, ele tá lá em cima, mano Tá E tá matando aí Tá uma fogueirinha no pé dele pra ele parar de ser chato Ninguém mandou ele ficar pro lado com a gente aqui? Sim, mano O Charles matou ele, mano Bota um... Na mão direita Bota um chapéu da vergonha Chapéu da vergonha Na mão esquerda Botei um na mão direita e na mão esquerda Vamos ver se ele aparece agora Eu vou até ver lá, segura Morreu Pô Morreu Morreu os dois, gente Tem um nego chegando aqui também Eu vou matar Ah Ai, ó Minha peça Ó É o cobracelho Cobra Cobra Célio Pronto Fui o carro Minha peça Caraca 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 Ah, eu vou sair. Olha lá, eu vou sair sair. Entendi. Não vai falar. Não, não vai falar. Não vai falar sobre ele. Não vai falar sobre ele. o cara da fogueira pegou um carro ae dentro do carro ele fica vivo lá ia pegar fogo no carro é o botoqueiro fantasma dentro do carro ele não pega fogo não mas o carro vai acabar pegando fogo e caralho a que caralho os cobras cegas ta começando a me incomodar olha lá os caras desmatou ele é que ele ta de rpg eu to de arma mas não da pra mostrar ele beleza o richard entrou ai o cara de portugal conversação pra todo hein richard conversação pra todos não pra amigos conversação só pra amigos e comando ae 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 ta no braço dele o braço esquerdo nossa que negocio estranho ele tá de traje pronto botei no cobra cega coloquei uma fogueira no braço esquerdo e outro na do direito vamos ver quanto tempo ele consegue ficar sem morrer vamos ver cara chato perturbar cobra cega ta aqui ta por aqui ele vai morrer rapidinho olha ali ele tá ali ó ta vendo ele morrer morreu oh morris help please por favor socorro ah para foi mal eu queria matar você na minha mina que me botou olha ai ainda ta tentando matar de fogueira e suja ta tentando matar ah é aham mano tem aquela prata lá antes que você botou em mim sim eu peguei um jato ela trampava o negócio do jato ai eu atirava e morria ai eu não sabia o que que era atirava e morria eu falei o que que é isso ai eu descobri que era fojo aquela placa o tiro bateu na placa e explodiu o jato ah ta podia fazer isso com quem ta com quem ta de jato entendeu é uma boa você faz isso com quem ta de jato ai quando for tentar matar você ele vai morrer oh cobra cega cobra cega eu vou colocar um no pé na mão na perna na perna esquerda na perna direita na perna direita pronto cobra cega ta com quatro fogueirinhas bota ele pra voar né não deixa ele morrer ai deixa ele sair da sessão tem dois carinha ali morreu o charles matou o cara vai ficar perturbando a gente a gente só ta tranquilo aqui no meio da sessão ele não quer vir aqui matar a gente pra que mano a gente fazer amizade que ela quer matar que ódio é esse no coração mano ó o morris ali ta de posse bota um negocio nele mas ele ta de posse ele não ta mandando mensagem de xingar ta vendo nada o cara o cara chegando aqui ó ai o morris o morris eu acho que ele ta querendo ganhar boa coisa ta pensando que vai ganhar boa coisa se ele não quer sair ai morri de novo bora bora vamos sair daqui conversação só pra amigos hein o morris o morris o morris o morris o morris bora bora velho entra faz pressada bora bora velho morreu oh my god a mulher oh my god olha oh charlie o charlie vai na tua vai na tua cara arruai de medir que o cara vai querer entrar aqui arruai de medir arruai de medir mutuqueiro fantasma Chegou a moto. Monta o queiro fantasma. Muito queiro fantasma. Nossa. É pior que não é, matei a moto. Quase mal. Tentar resgatar ele lá. Olha o cara. Ih, o cara vai matar ele lá. Ih, o cara vai matar ele. Mate esse cara de branco aí, ó. Olha aí. Eita. Tá bom. Não, cara, o Morris não. Não foi eu não. Foi o outro carinha lá. Foi o cara de branco que matou. Ô, Richard. O Morris não. Não, não foi o Richard não. Foi o... Aquele, sei lá, do cara mais cedo. Eita logo que não sei lá morrer. Ai, ai. Foi o tripadão aqui, velho. Dei me pegar o Charles, falei. Dei me pegar ele lá. Vem cá, tem um cara. Sim. Caraca, ficou da hora, hein. Carro-vantagem, mano. Carro-vantagem. É, tá cheio do portanal abriu, ó. Que é o Chenão. Eu isso você não É o Chenão. Chenão de fome. O que está atirando? Está a polícia Deixa eu ligar aqui, moleque O cara saiu, bicho Bate na polícia, não que eu vou lidar aqui por lá Vai Vai lá na água, cara Vê se o cara não sobreviveu agora Cadê o cara? Apagou a fogueira? Acho que ele parou de fogo Parou não, não Vai ter que ficar Vai ter que ficar igual peixe Vai ter que ficar igual peixe Mata não, mata não Acho que não parou, cara Toma conta da areia Que eu vou tentar atirar dele Tentar atirar dele Toma conta da areia É Morris, né? É Tentar atirar de quem é Espera Tentar roubar a roupa dele Roubi a roupa dele Olha que da hora Dá pra fazer isso Roubar a roupa dos caras Não, não estou conseguindo Caralho, qual que é a dor? Vou tentar Vou tentar atirar dele Na pistola Se ele ficar parado Se eu acertar o... Vem mais pra cá Vai pra cá Vai pra cá Ele não está escutando nada Tem que botar pra tudo Tem que trocar de traje Eita, olha o carinha aqui Está fora Nossa, matou o Charles E o babaca Me matou também Vou matar esse cara Agora é bonito Matei os dois Fulgado pra caralho Olha, velho Está fora Os lixo Ele ainda está ainda aí Perturbando? Está Está, os dois É dois Dá o nome dele Dá o nome dele É É Estripador E o outro é Cadê? É Estripador e Briar Lucas Calma, deixa eu botar a fogueirinha logo bonita no Estripador É Estripador e Briar Lucas Vou botar na Na boca dele O cara está que nem peixe Entra na Ih, morreu Ele está que nem peixe Tem que viver na água Aproveita pra matar ele Que ele está morrendo Ele está morrendo todo Eu estou matando aqui O outro era qual? O outro era qual? É o Briar Lucas Silva Caraca, Charles Deixa eu matar também Olha lá Ele está ficando Piscina A cabeça dele Vou botar um No braço Está aparecendo aí Calma Calma aí Não mata não, Charles Para ver se está aparecendo aqui Olha, o Briar Lucas não está aparecendo nada não Ele está normal Vamos tentar resolver o Moris aqui Não mata não, Charles Só para ver se ele está ficando fogueira Olha, não está ficando fogueira não É o Estripador ali É o Estripador 07 O outro é o Briar Lucas Silva Olha lá Olha lá Eu vou rascar lá Ele Bota lá, Charles Vamos matar ele Olha lá O Briar Entrou ali na missão Olha, o que eu estou me partindo Vou dar dinheiro para esse cara aqui Não estou conseguindo dinheiro lá não Vou dar uma recompensa para ele aqui Coitado Acabou querendo brincar com a gente É boa pessoa É boa pessoa A gente ainda fez ativo com ele E ainda queria fazer amizade É O maluco bacana Vou compensar ele aqui Pela Pela Os maltratos Que ele levou na sessão Não É Todo mundo saiu Só ele que ficou Tá bom Para não dar muito na pinta Vou olhar o dinheiro Água aí Cheio de saco de dinheiro aí Caraca, mano Quarenta Cada saco é quarenta mil, mano Tá Vai lá, moleque Até eu ver que isso não é todo dia, não É Poxa, a água está boa aqui, né A água está morninha E o coitado tem que viver agora igual a sereia Na água Vai ali, olha, as pedras aqui, ó Olha, as pedras aqui, ó E o Brian, saiu? O Brian Saiu aí, ele está lá no mix Estripador Estripador está pegando fogo? É? Estripador está pegando fogo? Não, é o... Não Está pegando fogo não Está meio mal aqui O Charles está bem aqui, ó Colado aí, ó Mata-se Charles aí, ó O Charles é amigo Ah, é? Eu esqueci Eu esqueci, mano Foi mal, Charles É que a roupa dele é parecida com a do Nick, mano Eu achei que fosse algum clone, tá ligado? Aham Nossa, a polícia matou ele Ah, o Morin O... O... Estripador não está... Ah, ele saiu da sessão Quem? Ele saiu da sessão E os dois que veio e matou aqui Feliz Deus Tem filhinho Pô, o cara aqui da fogueira aqui Eu não estou conseguindo livrar o cara, mano Tenta arrumar uma saída aqui para ele, cão, hein É... Moris Calma aí, que... Não adianta Tase Forte, filho Cadê a sessão aí, ó, Mori? Moris Sai da água Pra ver se está aí Sem tirar do cara Tem que tirar o X1 Ele tem que tirar o X1 contigo Mandei tirar o X1 contigo Ah, ele está me escutando agora Que eu botei aqui Vamos tirar o X1, ó Tira do passivo aí Vai sair da fogueira Tira do passivo, cara Mandei tirar do passivo E tirar o X1 contigo Ele está me escutando Tira aí o X1 Tira do passivo É... Parece que ele não está escutando Aí a conversação está para todos aqui Porque... Tira do passivo Para sair a fogueira Manda uma mensagem para ele, Kelvin Manda ele fazer o X1 contigo Para sair a fogueira Qual o levo dele? É... Cadê? Vou aceitar ele como amigo Gostei dele É... Gostei dele Gostei dele Gostei dele Pronto, agora virou minha amiga agora Gostei dele Manda uma mensagem para ele Acho que ele não é brasileiro não Manda uma mensagem para ele Ligando o video game Vou desligar agora Desligar no play Vê que ele tem Chega no Tinha não entende não, pô. Ele vai querer ir com a gente. Ah, morreu. Bora, vou caçar noob. Vamos lá. Tem como deixar eu ir imortal? Você? É. Aí eles não matam. Não. Só você, né? Só eu, é. Só tem seis pessoas, né? Só uma cara, uma pessoa. Só uma cara. Seis pessoas só? Sim. Só tá vendo quem ele assistiu. Tá tudo fazendo golpes. Ele falou que só dura cinco segundos fora da água. Ah, ele é brasileiro? Não, mas ele botou cinco sig... Eu entendi que era cinco segundos. É. Ah, ele saiu. Saiu? Ele saiu. Ele saiu. Saiu. O pessoal que tá na sessão tá fazendo uma missão. Ele tá aparecendo no mapa. Ele tá aparecendo um. Ele tá lá naquele negócio de cavalo lá, tá ligado? Aham. Ó. É o Lucas ali, ó. Bem, dominamos a sessão, né? É. Todos os brabão saíram. Aí, marca esse Lucas aí pra gente pegar. Marca ele aí. É só pra ele tá se mexendo, né? Ó. Ele tá aqui, ó. Ó. Deixa eu ver pra onde ele vai. Isso, vai reto. Vem pra cá, ó. Aí. Vai reto. Vem pra cá, ó. Vai reto. Vem pra cá. Com trattores de carro. Ele tá aí na frente, né? É. Tá aqui, ó. Olha, ele tá descendo a rua. Não, ele tá aí. Aí. Aí, ó. Vai contra ele de carro. Aí, ó. Bala! Bala nele! Bala nele! Tô matando! Ele estoura sem medo! Aí! Morreu! Tá gravando aí! Tô! Tô sim! Que puta! Ele é BR, ele é brasileiro! Cadê ele? Ah, é todo isso aqui! Caraca! Peraí! Fude aqui os caras da puta! Morrer! Na nossa sessão é ruim de invadir! Nós com os noobs vamos se divertir! Tem um cara vermelho lá! Na hora que não estava! Bora lá! Vamos lá! Ah, eu morri! Eu morri! Ele voltou? É, ele voltou! Ele quer sair! Ah, entendi! Você aceitou ele como amigo, não foi? Aham! Aí então, eles saíram! Aí ele foi em amigos e botou o seu nome lá e se juntar! Entendeu? Será que ele ataca a fogueira ainda? Ah! Acho que não! Porque ele saiu! Ele tem comando ele! Vê se ele tem comando! Peraí! 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 É o Russo! O comando dele é Russo! Hulk? Russo! É! É Russo! Ele tá aqui ó! Pode atirar, cara! O cara tá chegando! Para de atirar! O que ele tá atirando aí, velho? Foi eu! Eu tirei! Mas não foi nem na rua! Não sei! Mais um pra... Pra fortalecer os tiros, né? Ó! Tem um nega ali ó! Marca aí! Marca aí! Marca aí pra gente pegar! Marca aí pra gente pegar! Só tem ele, né? Aquele negócio nessa arma! Tá meluca! Pô! A sessão é nossa! A sessão ficou nossa, né? A sessão é... É nossa agora! Já era! Ô mano! Ó! Tá na rua de baixo agora! Tá na rua de baixo agora! Ele tava com um liberator, mano! Tava atirando onda, né? Ele falou pra gente ir! Ó! Ele falou pra gente ir! Ó! Ele falou pra gente ir! Bora! Tava atirando daí! E aí, né? Tava atirando aí? Tava atirando! Tava atirando aí? Olha lá, ele tá mandando mensagem, vem bicho. Ah, o que é? Onde vai? Cadê ele? Ali ó, ali ó, ali ó, ensina ali ó, tá atirando. Cadê ele? Tá dentro da casa? Vê como matar ele. Olha, ele chegou no início. Tá ali ó, não tem nada ali ó. Já foi, já, morreu. Morreu. Deixa eu marcar ali ó. Aqui ó. Sai mesmo, ele tá subindo a rua. Deixa eu subir, pra passivar ele. Desce, desce, tá ali ó. Cadê ele? Cadê ele? Já era aqui, deu horrível de novo. Acropelei mano. Cadê o canto aqui? Aqui ó, lá em cima ó. Ó, já apareceu outro no mapa já. Já tem dois pra gente matar. Ó, tem oito pessoas na pessoa. Ó. Tô matando esse cara aqui que é mais engraçado. Tá cheio de provocação. Tô mandando ele de lixo. Ué, cadê ele? Com traje invisível aí. Ah, onde você lá foi? Eu vi ele rolando ali, pô. Eu tava rolando ele. PASSIVA! Mais um passivado. Collect, vamos lá buscar ele. Marca ele lá pra mim buscar ele. É, o Lucas? É, a gente vamos lá atropelar ele. Não adianta passivar não, a gente vai atropelar. Pra trás. Caralho, eu não aperto isso. Tá perguntando se não morre, hein? Morre, morreu várias vezes. Olha lá, sai do patinho de novo. Tá lá, ele aí. Tá, tá sem saída aí. Eita... Travou ser caído... Caio. Pazca caído caído. Eita. Pazca caído caído. Rápido. Pazca caído caído. Rápido! Rápido que houve? Rápido que houve. Me dá não, caro, que... me tá parado. A policia tá tirando a gente. Yeah, que agora eu tenho que ir. a afe pode ir embora eu não sei que ele está ali ó, tem gente de reto, sai aqui bota a conversação só pra mim, que sou aquela ó, ele tá aqui, ó afe mete bala nele mete bala nele, você mantigo? ahhh mano na época eu tô vendo RPG tem que comprar mata ele que ele tá sem arma, ele tá sem arma, vai pra cima dele, que ele tá sem arma, vai pra cima dele não dá não, ele tá em cima do mundo vai tá sem arma, pega, pode pegar ele agora ai vai sair da frição matou ele? eu chego caraca, o cara tá tá sem arma? ele tá sem arma mano ah, ele tá fugindo ali mesmo? tá sem arma, pode matar tá sem arma, pode matar ai vai sair da frição ai sai da frição quando eu ia matar ele, ele saiu ai pra caramba ele tá ó, tá atrás de tu, tá atrás de tu, tá atrás de tu lá atrás mano ah, bate tu sem querer ah, bate tu sem querer ah, bate tu de novo ah, bate tu de novo ah, bate a polícia então bate a polícia então ele saiu e entrou mano ai libih oh ok no trí em ok ó aqui pode ir aí está em baixo ele está em baixo aqui ó aqui ó ó o 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 passivo o 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 doutor kelvin cadê o cara que tava falando? todo mundo ficou calado de repente, cadê aquele molequinho chato? o 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